beleza ao jd com mais um vídeo pra você e hoje é mais uma vez como de costume você que não é inscrito se inscreva no canal dá um joinha ativa o sino em baixo e com o sino ativado você receber notificações se gostar no vídeo assistirem em primeira mão antes daquele like reforçado para ajudar aí o canal e hoje estou aqui com a dica falando sobre encanamento não sou o entenda bem não sou profissional na encanamento eu tô fazendo aqui porque pra mim mesmo é tudo em família mas quando eu preciso pra cliente eu não faço encanamento você viu no vídeo anterior falando que não faço encanamento mas como pra mim mesmo estou fazendo se dá algum encanamento a com bo eu sou responsável e irei consertar beleza então olha só uma dica super importante que eu vou dar pra vocês aqui ó aqui esse banheiro não tem água da rua mas sim água da caixa então como fazer para ter pressão na água da caixa no chuveiro foca lá em cima você tá vendo é um cano de 50 esse que é de 50 ele veio de 50 até aqui ó tá meu dedo aqui ó coloca aqui ó e 50 aqui tem uma redução para 3 quarto então causa a redução de bateria 4 aqui tem esse registro aqui ó quero ver fechado geral deu você dá manutenção de qualquer vazamento aqui tem esse é isso aqui ele continua descendo aqui ó coloquei um ter aqui você pode ver um ter coloquei esse registro aqui ó e ele vai abrir abatecer água aqui ó o chuveiro aqui em cima tá vendo só água do chuveiro então voltando aqui ó esse ter continua descendo a água tá vendo só é um abatecer aqui ó basta mais abatecer a caixa comprada aqui ó que vai uma bacia né com a caixa comprada a aqui esse outro ponto aqui ó isso aqui é tudo 3 4 para meia outra dica bem interessante tudo 3 4 para 6 facilita seu trabalho viu aqui vai abatecer a duchinha higiênica né e aqui ela continua para abatecer aqui o lavatório viu só como é fácil tudo 3 4 para 6 e lá é de 50 para 3 4 então você viu aí ó é um serviço simples entendeu bem simples mesmo aqui é fácil de fazer aqui não deu é muito fácil mesmo qualquer pessoa consegue fazer não passei medida de campo que isso aqui é cada caso é um caso não não convence aí valeu então você que não é inscrito que se gostou ou não dá um joinha mesmo se você não gostou dá um joinhazinho aí ó e até o próximo vídeo que joga ali assim quem assiste o vídeo joga ali quem aprende é você tchau fui